Olá, eu sou Vanessa Martina Silva e esse é o Giro da Diálogos, o resumo de tudo que bombou nesta semana. E aí, prontos para o décimo giro de 2021? Não podemos começar nosso boletim de outra forma, que não seja falando do paredão falso de tirar o fôlego que o Brasil acompanhou esta semana. E não, não é de Carla Dias que eu estou falando. É muito melhor. No início da semana, o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, decidiu, de maneira monocrática, anular todas as condenações da Lava Jato contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que estavam promovidas ali pela Justiça Federal de Curitiba. Fachin acatou um habeas corpus da defesa de Lula, protocolado no final de novembro, e reconheceu a incompetência da vara de Curitiba para julgar os casos envolvendo o ex-presidente. Ou seja, Lula agora está elegível e poderá ter a oportunidade de ter um julgamento justo. A anulação levantou debates sobre a confiança no judiciário e na democracia. Para muitos brasileiros e brasileiras, a decisão teve um gosto de final da Copa do Mundo e foi uma vitória, ainda que parcial, do petista sobre o ex-juiz Sérgio Moro. Todo mundo quer que o Cacá entre no Brasil, porque acabou! Acabou! É a perda! É a perda! Acabou! Brasil! É a perda! É a perda! Ok, ok, mas é preciso ficarmos aí atentos, porque para muitos analistas, o ato de Fachin visava preservar a Lava Jato e também o ex-juiz. A PGR já recorreu da decisão de Fachin e espera que o caso seja analisado pela turma ou por todos os ministros. De acordo com o ministro Marco Aurélio, se o caso for analisado na turma, Lula se mantém livre. Se for para o pleno, quem ganha é Moro. Eita! Será que vão ter coragem de reverter isso? Bom, mas eu já não duvido aqui de nada. E vocês? O que vocês acham? Comenta aqui embaixo que a gente está atento aí. Além do caso Fachin, nesta semana, outra vez o Supremo tomou conta do noticiário. Isso porque Gilmar Mendes deu um duplo twist carpado no seu Supremo colega e colocou em votação a suspeição do ex-ministro bolsonarico Sérgio Moro. Só para explicar aqui para vocês, suspeição é quando um juiz tem a sua parcialidade questionada pelo posicionamento em um determinado caso. A votação começou no século passado, naquele longínquo ano de 2018. Naquele momento, Gilmar pediu vistas, ou seja, quis estudar melhor o caso e sentou sobre ele por três anos. Naquele momento, os ministros Edson Fachin e Carmen Lúcia votaram contra o pedido dos advogados do petista. Mas a conjuntura era outra também. Não havia vaza-jato e muito menos a operação Spoof. Foi com esses argumentos que Gilmar Mendes pautou a suspeição no Tribunal Federal e deu uma verdadeira aula de jurisprudência ao se posicionar com os argumentos de que não se combate um crime cometendo outro. Lewandowski acompanhou Gilmar e criticou duramente a ação de Moro. Faltou um voto, o de Nunes Marques, que foi indicado por Bolsonaro ao posto. Agora foi ele que pediu vistas. Como ele entrou há pouco na corte e está com os pais internados com Covid, ele não teve tempo de apreciar o caso. Meu, força aí, Nunes! E ainda não acabou. Carmen Lúcia sinalizou que pode mudar o seu voto. O placar final vai ser 3 a 2 a favor de um ou de outro lado. Haja coração! A repercussão, claro, foi mundial. Mendes deixou claro que a Lava Jato foi um fiasco e que trouxe muito mais prejuízos do que benefícios para o Brasil. Por aqui a gente está atento e cheio de questionamentos para acompanhar os próximos capítulos. Será que a anulação dos processos vai acabar com a Lava Jato? Afinal, a cada dia que passa, na medida em que as denúncias e análises vão surgindo, vai ficando comprovado cada vez mais que a operação montada fora do país, com a coordenação decisiva dos Estados Unidos, teve aí como principal objetivo perpetrar e consolidar o golpe de 2016. Lula, por sua vez, deu uma entrevista coletiva onde mostrou ser o nome mais forte para combater o bolsonarismo. Prova disso foi a mudança imediata na postura de Jair Bolsonaro e seus ministros. Em evento no Planalto, eles apareceram de máscara e destacaram a importância da vacinação. Ganhamos todos, né? Durante a entrevista lá do Lula, o ex-presidente pediu para que a população não siga nenhuma recomendação imbecil do atual mandatário. Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde, OMS, decretou o descontrole global da doença provocado por um novo coronavírus, o SARS-CoV-2. É a mais grave crise sanitária da humanidade em mais de 100 anos. E entre os mais afetados está o Brasil, que coleciona uma ampla sequência de erros na condução do surto. Só nesta quinta-feira morreram 2.207 pessoas. Com esse número, o Brasil bate recorde na média móvel de mortes por Covid pelo 13º dia seguido. E agora, lideramos o número diário de mortes pela doença, deixando os Estados Unidos para trás. A Organização Mundial de Saúde chegou a afirmar que o nosso país é agora o epicentro mundial da doença. Isso para o nosso desespero e também de nossos vizinhos. Além da gestão desastrosa do governo federal, as aglomerações por parte da população também têm aí sua parcela de culpa nessa alta de mortes. Para a psicóloga Roberta Bolla, o negacionismo e o desrespeito das pessoas à pandemia pode ser atrelado a um comportamento sociopata. A especialista explica que a sociopatia é uma condição mental caracterizada pelo desprezo ou desrespeito às pessoas ou normas sociais. Na visão dela, a pessoa que continua pensando somente em si, nas suas férias ou na vontade de encontrar amigos está desconectada da realidade. Abre aspas para ela. Parece que o mais importante é provar o próprio ponto de vista. Vai se criando então um poder para quem abertamente desafia o perigo. Fecha aspas. Gente, bora ficar em casa e cobrar aí uma postura igualmente responsável do governo. No início da semana tivemos as celebrações do Dia das Mulheres, onde muitas ativistas pontuaram que a data deve ser vista como um marco político. Entre março e dezembro de 2020, 14 estados registraram aumento no número de feminicídios. Em média, três mulheres foram vítimas de feminicídio por dia durante a pandemia de covid-19. No mesmo ano passado, o Brasil registrou 105 mil denúncias de violência contra a mulher, um saldo de quase 300 crimes cometidos por dia. Mulheres essas que são maioria na linha de frente de combate à doença e que se desdobram em jornadas triplas para salvar a vida de quem às vezes nem conhece. Então nós merecemos empatia e respeito, claramente que não só no Dia das Mulheres, mas todos os dias. Um relatório investigativo diz que o Reino Unido pode ter apoiado o golpe na Bolívia para acessar as reservas de lítio. De acordo com as descobertas, o Ministério das Selações Exteriores do Reino Unido e a Embaixada Britânica do país sul-americano teriam financiado uma otimização da exploração dos depósitos de lítio da Bolívia. Isso teria sido feito por uma empresa sediada em Oxford, a Satellite Applications Catapult. O relatório destacou que o projeto avançou rapidamente logo após o ex-presidente boliviano, Evo Morales, ter sido forçado a renunciar. Não é de hoje que Honduras se destaca pela violência e agressões aos direitos humanos. O país centro-americano recebeu diversas denúncias por ameaças, assassinatos, sequestros e ações repreensíveis de empresas estrangeiras, latifundiários e da própria Polícia Federal. A prisão das militantes Marianela Mejia Solarssono e Jennifer Mejia, conhecidas pelo ativismo em defesa da comunidade garífona LGBTQIA+, e pela retomada dos territórios roubados dos povos nativos, é mais um exemplo da perseguição governamental aos movimentos sociais naquele país. Essa atual onda de perseguição segue cinco anos depois do assassinato de Berta Cáceres, líder indígena e ativista ambiental. Caso até hoje sem solução. Já o Paraguai vive uma semana de protestos contra o governo de Mário Abdo Benítez, que apesar de ter trocado seu gabinete para amenizar os pedidos de renúncia, não impediu a crise sanitária que vive o país e que naturalmente gera a revolta da população. É, não tão naturalmente, né? Em entrevista exclusiva realizada pelo nosso colaborador Leonardo Vexel Severo, a presidenta da Comissão Fazendo Orçamento do Senado do Paraguai, Esperança Martínez, se somou à mobilização popular que toma as ruas do país vizinho pela imediata saída de Abdo Benítez. Sua proposta é que a renúncia aconteça e em três meses sejam convocadas novas eleições. Para Martínez, a situação do Paraguai é extremamente caótica. Até a última sexta-feira, apenas 4 mil dos mais de 7 milhões de paraguaios haviam sido vacinados. Abre aspas para ela, somos o único país da região que não conseguiu sequer ter a promessa de quando receberá as vacinas. Fecha aspas. Virada histórica. A nossa matéria mais lida da semana foi o resumo do sentimento da população ao acompanhar o julgamento da suspeição de Moro no STF. Para a advogada Fabiana Marques da Comissão de Direito Penal do Instituto dos Advogados do Brasil, toda a sociedade e as partes envolvidas no processo precisam de uma resposta. Precisam que sejam pontuados os absurdos que aconteceram na mão da vara de Curitiba para que esses não voltem a se repetir no Brasil. Assim como a gente aqui na redação, a especialista comemorou os votos do ministro Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski, analisados por ela como um freio aos abusos cometidos por Moro e os procuradores da Lava Jato. Por hoje é só. Fiquem em casa e sejam responsáveis por favor. Vale ressaltar mais uma vez com muita luta e responsabilidade tudo isso vai passar. Com o texto de Mariane Barbosa edição e apresentação desta que vos fala e suporte de Jorge Guariento ficamos por aqui. Esta produção só é possível porque você acredita no nosso trabalho e apoia o nosso projeto. Muito obrigada e até a próxima semana. Cuidem-se!